Estamos dando início a mais um Jornal AG News, ao vivo para o nosso querido telespectador, informando que o nosso jornal não é um jornal tradicional. Nós trazemos na nossa programação de jornalismo conteúdo construtivo, positivo, para que você possa estar ciente de coisas que possam agregar para a sua vida. Deixamos as notícias, as tragédias para grandes emissoras que já produzem com grande qualidade. Nosso dever e a nossa missão aqui na programação da AGTV é trazer oportunidades, abrir a sua mente para algo especial, para algo bom, pois você é muito especial para nós. Então, nós queremos lhe entregar o que tem de melhor. Bom, hoje nós teremos na programação do nosso Jornal AG News, no primeiro bloco, estaremos falando sobre a estreia que nós estivemos presentes do filme Fica Comigo, que estreou nesta terça-feira, dia 5 de novembro, em Caxias do Sul. Vamos trazer aqui alguns dos momentos para você vivenciar essa experiência desse filme, que ele traz, incentiva a cultura brasileira e a cultura dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Teremos depois também, falaremos um pouquinho sobre a trilha de empreendedores. Teremos neste final de semana a Jornada de Empreendedorismo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que você vai experienciar nesta Jornada de Empreendedorismo. Após os comerciais, teremos os comentários de esportes com o Fausto Gresana, sabendo tudo o que está acontecendo nos esportes. E, especificamente, a gente trabalha muito falando um bate-papo sobre as análises do que aconteceu no futebol. E nós encerramos daí o nosso jornal com o Clima Tempo, para você se prevenir e saber o que vai acontecer no tempo. Pois a gente sabe que, às vezes, de eventos, organizações, a gente precisa ter uma noção do que vai acontecer com o Clima Tempo. Nós queremos, já nesse início de bloco, agradecer nossos grandes parceiros, que fazem parte da história aqui da GTV. Agradecer a doutora Roberta Cápia, nossa especialista em ortodontia, que está, essa semana, na programação, falando sobre o avanço da tecnologia no programa André Gresana. Quero agradecer o carinho dessa artista, essa artesã que faz esses colares, maxi-escolares africanos, que você encontra lá no Brick da Redenção, naquele local onde a gente adora, pois tem muitos artistas. Lá você encontra variedades de produtos, de artes de vários lugares do mundo. E aqui eu estou utilizando essa peça, que é uma peça linda, feita por essa artesã, a Mariá, que fica lá no Brick da Redenção todos os domingos. Se você quer uma peça como essa, vá visitar a Mariá, tem peças lindas, e ela faz com exclusividade, ela não faz peças iguais. Então, é muito bacana você ter essa experiência de ter uma peça exclusiva. E é uma peça que incentiva a cultura africana. Então, tem muitas cores e tem vários produtos, não é somente maxi-colares, tem bandanas, enfim, várias peças. Bom, quero agradecer também a Linda Moinhos. A Linda Moinhos é um salão que fica no coração do bairro Moinhos de Vento, e fica ali entre a Mostardeiro e a Floríncia e Gartuá, bem na esquina, de fácil acesso. Mas para quem me acompanha, sabe que lá você tem um salão com grandes profissionais e preços especiais. E a vantagem é que quem acompanha aqui a nossa programação, quem é seguidor aqui da Andréia e da GTV, tem 15% de desconto. Você é só chegar lá e dizer que acompanha a Andréia e a Gretana, que assiste a programação da GTV, você ganha 15% de desconto. Imagina, já com preços especiais mais 15%? Então, e isso é tudo de verdade, viu? Tem muita gente que já me manda, gente, eu já fui lá, aproveitei os 15%, estou adorando. Já estão lá clientes, porque realmente, profissionais, serviço qualificado e no coração do bairro Moinhos de Vento. E que a gente sempre fica na dúvida, né? Salão Moinhos de Vento deve ser muito caro? Não. Preço realmente justo. Então, e até vou dar um exemplo. Você que está numa rotina corrida e não tem realmente como fazer, tá? Precisa lavar e secar o cabelo, R$ 29,90 a lavar e secar o cabelo. Aonde que você dá para ir toda semana, né? Aproveitar e sem se preocupar em casa de lavar e secar o cabelo. Então, muitas coisas e grandes profissionais. Então, só bem um exemplo para você ver o quanto é acessível para você estar num salão de qualidade. Linda Moinhos é a nossa dica para o nosso telespectador. Bom, e nós vamos estar iniciando hoje. Eu vou trazer alguns dos momentos e depois eu vou fazer uma análise. Eu vou falar um pouquinho com vocês, queridos telespectadores, sobre esse filme. Pois, realmente, eu estou muito orgulhosa que, inclusive, estreou ontem no nosso Cine Pipoca. Tenho certeza, olha, muita gente me dando retorno, dizendo que adorou, que quer assistir de novo. Ele é um filme tão gostoso que dá vontade de assistir de novo. Então, agora, assistam um pouquinho dos melhores momentos no nosso Dicas da GE. E depois eu falo com vocês, falando um pouquinho sobre essa experiência. Tudo o que rolou lá nesse lançamento. Nós, em algum momento, enfrentamos quando éramos crianças. Fica Comigo é uma história que fala de coragem e, sobretudo, da capacidade de enfrentar aquilo que nos assusta. Os nossos medos mais antigos e universais do imaginário infantil. O espantalho, o lobo mau, a bruxa e o temido velho do saco. No filme, acompanhamos o drama da pequena Tiziane. A Giovanna. Essa é a Tiziane. A Tiziane se vê atormentada por seus medos ao se mudar para uma casa nova. Quero salientar que a Tiziane, interpretada por Giovanna Bobsen, é daqui da nossa cidade. E participou da nossa oficina de cinema realizada em 2022. No qual 100 crianças atendidas pelo projeto Mão Amiga, do Frei Jaime Bêntega, tiveram a oportunidade de aprender como se faz cinema. E no ano que vem, teremos a segunda edição dessa oficina. Com apoio de vocês. A Lida Tiziane, ou das 23 crianças atendidas pelo projeto Mão Amiga, também estão nesse filme. E o melhor, recebendo seu primeiro cachê. Fica comigo. Nos ensina que o medo, muitas vezes, surge daquilo que não entendemos. Ou que não podemos controlar. O espantalho, com sua aparência assustadora. Olha esse espantalho. O espantalho, com sua aparência assustadora, é uma metáfora para as ameaças que surgem na nossa mente. Aquelas que são maiores e mais assustadoras do que realmente são. O lobo mau, o personagem que todos conhecemos, representa as incertezas e perigos do mundo lá fora. Enquanto a bruxa, simboliza as forças que aparecem nos manipular e enganar. Levanta a bruxa! E o lobo! Aê! E o verbo saco, figura terrorizante de tantas histórias, traz à tona os receios do desconhecido e do que está a curtir. Porém, o que Fica Comigo realmente quer mostrar, é que a chave para superar o medo está na união, na confiança entre os amigos e no poder de entender o que nos amedronta. Ao longo da trama, vemos esses personagens infantis se fortalecendo, descobrindo a importância de ter alguém ao lado e dizer, fica comigo. Levanta o pai e a mãe. O pai e a mãe! O pai e a mãe! Nosso filme é uma metáfora para o momento de transição entre a infância e a adolescência, onde começamos a ver o mundo com outros olhos. Quando fala essa parte de infância e adolescência, a gente mostra aqui. Ana Paula Polar. Fazem dez anos que era para esse filme ser lançado. A Bruna tinha nove e a Ana Paula tinha oito. E agora surgiu. Simone, vem para frente. Fica Comigo não é apenas sobre medos infantis, mas sobre a jornada que todos nós passamos ao longo da vida. Todos temos nossos espantários, nossos lobos e nossas bruxas. E todos nós, em algum momento, precisamos de alguém para dizer, fica comigo. Foi um trabalho coletivo e apaixonado. Esperamos que cada espectador, seja criança ou adulto, se sinta tocado pelas histórias e pelos seus personagens. A Conceito Filmes, em 2024, teve um ano de grandes conquistas. Em março, entregamos o documentário Igrejas Centenárias. A vereadora Rosa também estava presente lá. Muito bem. Em abril, estávamos filmando o curta Embu de Todas as Artes, na cidade paulista de Embu das Artes. Em junho, produzimos o filme Histórias de Tropeiro, na cidade de São José dos Ausentes. Em setembro, filmamos Fragmento do Tempo, na cidade de São Marcos. Além disso, realizamos oficina de cinema na cidade de Bom Jesus, em São Marcos. E agora entregamos o filme Fica Comigo. Um total de cinco filmes em um ano. E agora entregamos o filme Fica Comigo. e também ao Luciano, por terem feito esse filme com tanto carinho e dedicação. Por fim, agradecemos de coração a todos os patrocinadores que tornaram isso possível. Sem o apoio e a confiança de vocês, esse projeto não teria saído do papel. Então aproveitem o filme, deixem-se levar pela história, e que essa noite seja tão insufficível para vocês quanto já é para nós. Muito obrigada por estarem aqui hoje. O elenco incrível, a equipe de produção, os nossos patrocinadores. A equipe de produção, Rai, Fiat, A Maria Duna, que foi a nossa pastura, e emprestou o carro. Os nossos patrocinadores... Estou vendo no ar. Ah, eu devia nem ensinar a internet a pegar aqui pra piorar. Vai dar aquela... Eles pagos da linha... Meu Deus, que saco! Meninas, vocês podem se divertir, mas podem se divertir. Cuidado, né? Eu vou dar de olho pra vocês, tá? Eu vou dar de olho pra mim. Tão bem de olho. Então, gente, é incrível, realmente, e a gente fica muito feliz de poder trazer dentro da nossa programação um trabalho tão dedicado, tão grandioso, que envolve tantas pessoas, né? A gente, às vezes, não tem noção e a gente escuta muitos julgamentos na questão da Lei Rouanet, a gente escuta muitos debates, às vezes, restringindo, porque falta também um pouco de conhecimento. Hoje em dia, a arte não é só hoje em dia, a arte, ela salva vidas também. A gente foca aqui no nosso trabalho em incentivar o esporte, mas aqui nós queremos também incentivar a cultura, porque a cultura salva vidas. É aquele momento que o jovem vai se identificar com alguma atividade. O jovem que se identifica com o esporte, ele vai se inspirar, ele vai ter foco, ele vai se dedicar para ser um excelente atleta, tendo o estímulo. Nós somos responsáveis para abrir portas com o esporte. Mas nós também precisamos entender que nós somos seres humanos, nós somos iguais. E nós precisamos incentivar aqueles que têm o dom da arte, o dom para se tornar um artista, para se tornar um ator. E esse precisa de espaço, precisa de empresas que estejam fomentando essa arte. E eu quero parabenizar a Conceito Filmes, porque eles, além de estarem produzindo conteúdo, onde abre portas para novos atores, para mirins, nós temos aqui um talento, a Giovanna Bobson, que saiu de uma oficina de cinema realizada pela Conceito Filmes, justamente ajudando e alimentando a esperança de se construir com a arte. Essas crianças que, às vezes, em casas solitárias, têm o talento e não têm essa possibilidade de evoluir com a arte. O trabalho da Conceito, dentro da região do interior aqui do nosso estado, vem abrindo essa porta, vem fazendo com que essas crianças acreditem e possam realmente ter essa possibilidade. E isso se tornou real para este filme. Então, a gente fica muito feliz de poder trazer, porque, às vezes, as informações que a gente coleta nas notícias, nas redes sociais, são informações que, muitas vezes, a gente fica com aquela sensação, será que é verdadeiro? Será que é real? Será que está acontecendo? A gente, quando remete à questão de filme, a gente fica só com aquela mensagem, aquela imagem? É só Rio de Janeiro que produz conteúdo? É só grandes produções que realmente vão fazer bons conteúdos? Não. Nós temos aqui uma grande produção que envolveu muitas pessoas para a entrega deste grande filme, média-metragem. O filme fica comigo. Gente, é tão gostoso de assistir esse filme que dá vontade de assistir de novo. Sabe aquele filme que ele não cansa e que ele te instiga, inclusive, o segundo? Então, eu deixo aqui essa dica e a GTV está transmitindo no Cine Pipoca o filme Fica Comigo, para que você, para ampliar esse conhecimento, para que as pessoas possam ter o conhecimento que existe um trabalho diferenciado como esse aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que tem aqui no Brasil, trabalhos que realmente resgatam jovens, que resgatam crianças e dão a expectativa e esperança da arte. Então, nós da GTV, a gente motiva exatamente esses pilares. A arte é fundamental. E quando eu falo sobre isso, é porque eu quero trazer para você que nos acompanha, que é empresário, que é dono de empresa, você que é gerente de alguma empresa grande, ou que seja de médio, forte, mas que já atue com a Lê Rouanet, entre em contato conosco, que nós vamos direcionar, porque nós somos parceiros da Conceito Filmes. Nós queremos estar aqui apoiando para que mais filmes... A Conceito Filmes não saiu aqui, mas eles fizeram, neste ano de 2024, entregaram mais de cinco filmes. Então, eles são uma produtora que entrega qualidade, seriedade, se preocupa com cada pessoa que faz parte do seu elenco. Eu fico, assim, impressionada com a dedicação. São pessoas, realmente, que amam o que fazem. Eu vivenciei uns momentos lá, antes de retornar, e a equipe reunida, comemorando a entrega do filme, já trocando ideias do próximo, sabe, fascinados por produzir, por criar, por entregar para você que nos acompanha, essa qualidade, essa arte. Então, você que está aqui nos assistindo, saiba que existem pessoas produzindo conteúdos especiais, com muito amor para você, que não é apenas o comercial, não é apenas o financeiro, são pessoas que trabalham justamente para trazer algo de especial. Quem cria, cria com o coração. Então, aí, essa mensagem que a gente quer. O financeiro, ele é necessário para gerar essa qualidade, para poder tirar. Então, são esses trabalhos, como o Conceito Filmes faz, que são as oficinas do interior. Eu já vi realizando em São Marcos, oficinas em Caxias do Sul. Então, você que acompanha, acompanhe o trabalho da Conceito Filmes, acompanhe nas redes sociais, aqui nós estaremos informando também, divulgando sempre a GTV, porque esse é o nosso trabalho. Tentar fazer com que cada vez mais você esteja sendo alimentado de coisas positivas, positivas, de trabalhos positivos diferenciados, que agregam a nossa sociedade. Então, aqui, eu já vou deixar para você que está assistindo o nosso jornal. Hoje ele estará às oito horas da noite também no ar. Você vai poder acompanhar de novo esse momento que você assistiu agora aqui. Mas já aguarde na sua agenda. Em virtude desse sucesso do filme Fica Comigo, nós vamos trazer essa semana uma semana especial do Cine Pipoca. Então, nós teremos o Cine Pipoca hoje, hoje nós teremos o Cine Pipoca às 21 horas, também com o filme Fica Comigo. Teremos na sexta-feira, às 21 horas, nós vamos colocar nas redes sociais, às 21 horas o filme Fica Comigo. No sábado também, às 21 horas o filme. E no domingo, nós estaremos com o filme às 22 horas, no Cine Pipoca. Para que você possa assistir, em algum horário, se programar para assistir esse filme que conecta a família, que une a família. Nós queremos que você pegue, e por isso que a gente passou ontem, que é no horário do Cine Pipoca, às 10 da noite, e ele geralmente acontece também na, no, vamos ver aqui na segunda, vamos ver aqui, cadê? Ele acontece o Cine Pipoca, em horários um pouco mais tarde, nós vamos manter o nosso Cine Pipoca nesse horário das 21 horas, no lugar do horário do programa Andréia Grezana, para que você possa assistir com a sua família. Porque às vezes as crianças dormem um pouquinho mais cedo, mas para que vocês possam reunir, fazer aquele diálogo, aquela troca gostosa, a pipoquinha, um suquinho, agregar a família para assistir. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, no arroba agtv.br e nós vamos informar tudo. E lembrando, você acompanha em todas as plataformas, porque a GTV está cada vez mais ampliando plataformas o tempo inteiro. Então, nós lançamos o nosso aplicativo próprio, você baixa a G Espaço TV lá na procura da Play Store, lá no, no, no Android, para os telefones Android, vai achar a bolinha laranja, aí você baixa e você já assiste em apenas um toque, não precisa fazer cadastro nenhum. Só baixar e começar a assistir. Faz as smart TVs da marca Roku, da marca Filco, Sem Toshiba, AOC, TCL, que foram Roku e o aparelhinho Roku Express, você vai na lojinha da Roku, baixa a G Espaço TV ou a bolinha laranja e você vai poder assistir com apenas um clique. O aplicativo vai ficar baixado já no seu aparelhinho e é só clicar com o controle remoto ali e você já começa a assistir a nossa programação que está no ar. Então, lembrando, a nossa programação tem horário de programação, então você acompanha o horário da nossa programação e assiste os programas no horário certo. Nós temos pontualidade britânica, então nossos programas estão sempre na grade com o horário certinho. E isso que traz para você a segurança que você vai assistir o programa que você tanto deseja e se programar para assistir. Lembrando que nós estamos em várias outras plataformas e também no nosso site www.agtv.com.br Inclusive, vamos colocar aqui para você poder acessar. É bem simples, a gtv.com.br e você assiste a nossa programação no computador. E se você quiser, também pode assistir na sua TV Smart procurando lá pelo ou pelaquele internet, né? Você consegue botar e assistir também na TV Smart pelo link do site. Então, não existe, né? Como você dizer, não consigo assistir? Não existe. E lembrando, todas as plataformas que a GTV também se encontra, você pode ver lá no nosso Instagram. Pois nós estamos na Soul TV, que é uma das maiores plataformas de TV streaming que tem mais de 200 canais. O nosso canal é o canal 141. Para quem já assiste na Soul TV, é muito fácil ver se também tem outros canais gratuitos. Para quem quiser também tem outras plataformas e a gente está sempre ampliando. Então, a GTV é um canal, uma programação televisiva que está sempre ampliando novas plataformas e novas operadoras para que você possa se beneficiar e assistir o nosso conteúdo. Bom, então eu acho que você já está aí com o recadinho e a gente fica muito feliz com esse trabalho. Quero mandar um grande beijo para a Adri Tolardo, para o Luciano Silva, para todo o elenco, Sidney Costa, Jaqueline Ares, todos, a Bruna, para a... Me deu um pânico para nomes, para a Thalita. A Thalita é a filha para a Giovana Bobson, para todos que fazem parte do elenco, para todas as pessoas que fizeram juntos essa união. Então, nós queremos aqui também informar para você, procure no nosso site, você consegue ver sempre a nossa programação. E todos os programas que saíram da programação da TV, lembrando, é só procurar por vídeos, categoria, escolha o nome do programa que você quer ver e você vai ver todos os programas que já saíram da programação da TV. Então, você consegue assistir depois individualmente. É muito importante você poder saber que você consegue assistir o que você passou, não conseguiu se programar, aqui consegue. A única coisa que você não assiste como categoria de programa são os filmes. Os filmes ficam só na programação da TV. Então, o Cine Pipoca, Sessão da Tarde, Madrugadão, é só na programação da TV. Então, você precisa se organizar e assistir na televisão, no horário, na programação. Mas a gente está sempre reprisando aqui para você ter sempre conteúdo, filme novo, filme bacana para assistir. Agora, eu quero falar com você sobre essa novidade, mas vai acontecer porque a gente já falou bastante, que é a trilha de empreendedores. Vai acontecer no dia 9 de novembro, este sábado, das 9 da manhã até as 18 horas da noite. Estaremos fazendo credenciamento das 8 às 9, porque começam as palestras, começam as salas com cada tema, com cada temática. Nós estaremos falando sobre a tecnologia, a integração da comunicação, a importância, a relevância da comunicação televisiva. Estarei lá eu e Marta Sarmento falando sobre essa pauta tão importante que é comunicação. E quem conseguiu se inscrever, foi até, é prorrogado até o dia 6 de novembro, aqui a gente está com o link, mas siga o trilho de empreendedores, se você não conseguiu se inscrever, acompanhe, porque a gente vai estar trazendo os melhores momentos, vai ser um dia incrível, uma jornada de empreendedorismo, uma jornada onde a gente conecta várias empresas, vários profissionais que estarão trazendo o seu conhecimento para as pessoas se atualizarem em cada área. Então, essa é uma super dica bacana que vai acontecer nesse final de semana, a gente está muito feliz com o convite do Felipe para estar lá palestrando, tão importante a gente vai estar falando sobre a tecnologia 3.0 que muita gente ainda não entendeu e realmente é difícil, vai ser o tempo, vai ser com o tempo esse processo de se adaptarem, que as pessoas vão se adaptar com essa mudança da tecnologia, como que vai se comportar e a gente vai estar falando sobre o futuro da tecnologia da comunicação. É importante porque daí você já pode também construir a sua estratégia entendendo como que vai ser daqui para frente porque vão ter mudanças, vão ter alterações e é importante você estar atualizado até para fazer um planejamento prévio e estar atento. Bom, nós vamos para um breve comercial como aqui de praxe e depois nós voltamos com os esportes, com o nosso comentarista de esportes. Um beijo grande, não saia da telinha, fique aqui conosco, nós já voltamos porque vai ter bate-papo de futebol, vamos ver o que aconteceu com a nossa dupla Grenal, o que deu com o jogo do Inter, eu estou mega curiosa porque o nosso comentarista traz tudo, tudo em primeira mão. Então não saia da telinha, já voltamos. AQUA LOCOS Olá, querido seguidor, querido telespectador, venho trazer uma super novidade, a GTV lança o seu aplicativo próprio, basta você ir na lojinha da Play Store para o seu telefone Android e baixar o nosso aplicativo, a GTV, a bolinha laranja, e você vai assistir gratuitamente toda a nossa programação. E não para por aí não, porque nós já estamos disponíveis para as Smart TV da Roku. Então procure na lojinha da Roku TV na sua Smart e baixe a GTV a bolinha laranja e você vai assistir gratuitamente com apenas um clique. Está esperando o que para acompanhar a TV aberta do futuro? A GTV construindo conteúdo de valor para você. e aí a GTV e aí e aí Estamos de volta dos comerciais e vamos agora para os esportes. Vamos receber o nosso comentarista de esportes, Fausto Gerezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos, boa tarde para quem já conseguiu almoçar. E bora falar sobre esse jogo do Colorado, que foi muito feliz, muito satisfatório para a torcida colorada e também sobre alguns episódios que vêm acontecendo no mundo do futebol. É isso aí, a gente sabe já de antemão, porque a gente acompanhou as redes sociais do nosso comentarista e ele esteve lá direto no estádio do Inter nesse jogo. Então vamos já perguntar como é que foi esse jogo de vitória do Inter, como é que foi estar no campo acompanhando. Tudo contigo, Fausto. Grande jogo, né? O Internacional, tu vê que o momento é muito importante. O Inter conseguiu botar 28 mil pessoas numa terça-feira às 9h30 da noite. Então isso está a prova que o Colorado está num grande momento e o jogo foi a prova disso. Está certo que o primeiro tempo foi morno do Internacional? Também é verdade, não é mentira dizer que o jogo foi morno, mas em nenhum momento do jogo a gente viu o Criciúma ser perigoso ou ser afrontoso ao Internacional no Beira-Rio. Já o Inter, sim, tinha o domínio do jogo, até a gente viu ali as estatísticas da aposta de bola, sempre foi muito ampla por parte do Internacional. E o Inter foi coroado com um gol de placa do primeiro tempo, um golaço do Alan Patrick. Eu até não acreditei na hora, né? Eu estava ali com a minha namorada, ela falou, não, vai ser gol do Inter. Eu falei, pô, impossível, faz tanto tempo que eu não vejo gol do Internacional de falta. E ela, não, vai ser gol. Ela pegou o celular, filmou e saiu o gol, hein? Um golaço do Alan Patrick, né? Que golaço que o Alan Patrick fez. É um cara que vem se destacando demais. Já merece, sim, uma convocação para a seleção brasileira. Não é exagero nenhum falar isso. O Alan Patrick hoje é o melhor camisa 10 ao lado do ganso no futebol brasileiro. Os movimentos corporais dele, os recursos que ele encontra dentro do jogo realmente são de excelência. E isso o deve colocar, sim, na seleção brasileira em algumas das próximas convocações. No final do primeiro tempo teve aquele episódio. O Viseu foi dar a bicicleta e acertou o rosto do Rojal e acabou sendo expulso. E aí o jogo ficou muito tranquilo por parte do Internacional, né? Com um jogador a mais, com um domínio. E aí, apesar de ser um jogo meio sonolento do Inter com um jogador a mais, onde eu tinha uma expectativa de mais gols, o Inter faz no final do jogo um golaço com o Wesley, né? O Wesley que está num momento de confiança absurda. É um lance de pura confiança, porque ele tenta um drible diferente contra o Marcelo Hermes. E o drible dá certo meio que na sorte, porque o Marcelo bate na bola, volta no Wesley, toma a frente em muita velocidade, dá dois cortes no zagueiro e acerta um chute no ângulo, um golaço para finalizar esse grande momento colorado. Agora na tinta colocação, porque ontem o Flamengo venceu o Cruzeiro, mas cada vez mais próximo do seu objetivo, que é a Copa Libertadores da América do ano de 2025. Muito bem. Mas conta pra gente, que eu quero saber que, para o telespectador, tu estava lá no estádio indo para o jogo e eu vi que foi parado no camarote. Como é que foi? Foi entrevistado? Conta pra gente, para o telespectador, saber desse momento especial. É, para não falar um nome errado aqui, deixa eu até ver o nome do nosso querido amigo agora, né? Eu sei que é David Corad. Um influenciador colorado, né? Estava fazendo ali umas perguntas na entrada do Beira Rio. E também agradecer a Estrela Bet, que proporcionou todo esse momento para a gente. A gente chegou ali, faltando 30 minutos para o jogo, e estavam rolando as perguntas. Selecionaram a gente como um casal para responder. Tivemos que fazer ali um quiz, algumas coisinhas. E aí fomos coroados com o camarote, patrocinado pela Estrela Bet e por esse influenciador muito gente boa, que é o David Corad, que faz muito conteúdo do Internacional, né? Então, foi muito divertido, né? Eu nunca tinha ido no camarote, sempre ia na ala de torcida normal. E foi uma experiência muito da hora mesmo. Que bacana, então. Parabéns para esse trabalho desse influenciador. Que bacana a gente poder saber... O legal é a Estrela Bet, né? A Bet patrocinar esse influenciador, né? Porque é um guri que realmente é muito desenrolado nessa questão do Internacional. Vai muito bem mesmo. Era muito gente boa, assim. Então, parabéns a Estrela Bet, que aposta no influenciador novo, no Internacional. Proporciona esse tipo de atividade. E a ele também, por toda a sua coragem, cara, de fazer essa atividade. Então, realmente foi muito legal. E bacana poder, né? Realmente trazer para o torcedor uma experiência de estar realmente dentro desse camarote aí de grandes patrocinadores. Então, parabéns. Ficamos muito orgulhosos aqui, felizes de poder acompanhar esse momento especial. Inclusive, porque tu és um grande torcedor colorado, né, Fausto? Além de ser um grande comentarista. Bom, dando o seguimento, Fausto, Champions League, o que nós temos pela frente? Na verdade, eu separei dois jogos da Champions que, para mim, foram os mais emblemáticos da semana, né? O Milan venceu o Real Madrid. E no Santiago Bernabéu, né? O Real Madrid que não faz boa temporada, né? E a gente não sei se tem peso na questão do desempenho, a frustração do Vinicius Júnior não ser o melhor do mundo. Mas o Real Madrid vem jogando muito pouco, né? O Real Madrid vem, no final de semana, onde toma 4x0 do Barcelona, em pleno Santiago Bernabéu, sendo amassado. E agora, num jogo de Champions muito importante, perde por 3x1 para o Milan. O Milan que não faz nem sua melhor início de temporada. Um ministro até meio oscilante no futebol italiano. Mesmo assim, vai ao Santiago Bernabéu e vence por 3x1. Então, realmente, eu fiquei muito surpreso com esse resultado. E aí, o resultado mais surpreendente de todos, né? Uma coisa que pouca gente acompanha futebol a ponto de saber isso. Mas o Sporting de Lisboa, que é a melhor equipe portuguesa, duas, três temporadas, venceu o Manchester City do Guardiola por 4x1. E isso é uma coisa que é, tipo, fora de qualquer padrão de expectativa de acontecer, né? O trabalho do Rubem Amorim é muito forte, tanto que ele já é o novo treinador do Manchester United. Ele ainda comandou o time nessa vitória do Manchester City. Então, não poderia passar qualquer comentário de Champions League sem dar destaque a esse trabalho excelente que é feito no Sporting de Lisboa e em Portugal. Vencer por 4 o Manchester City é uma coisa meio que impossível de se imaginar, né? Então, conseguiram fazer isso e vindo de um futebol que não tem, digamos que, muitos olhares do mundo inteiro, que é o futebol português. Muito bem. E dando seguimento só. Mais um destaque posso fazer também? O Barcelona, né? O Barcelona, né? A gente viu muitos anos o Barcelona sofrer e tá sofrendo muito com essa questão de jogar fora de casa, né? O Barcelona tá com reformas no Camp Nou por pelo menos mais uma ou duas temporadas. Então, ainda joga num outro estádio. Mas é uma início de temporada com o Hans Flick, o alemão, que é beira à excelência, né? O Barcelona vem jogando muito bem. Destaque pro Marc Casador, um garoto de 21, 22 anos que tava no Barcelona B, parece que não tinha mais, digamos que, como virar um jogador da equipe A do Barcelona. E ele assumiu essa colocação ali com a lesão do Marc Bernal, que é outro garoto formado em Lamazia de apenas 17 anos de idade. Teve uma lesão no stop temporada. Sobrou essa posição pro Marc Casador, que tomou conta da posição, né? No final de semana, no jogo contra o... O jogo do Campeonato Espanhol contra o Espanhol, um clássico da Catalunha. Ele dá duas assistências maravilhosas pros gols do Barcelona, inclusive um do Rafinha. E nesse jogo contra a Estrela Vermelha, mais uma vez, ele é figura importantíssima. Então, destaque a esse Barcelona, que cada vez mais com a sua essência de volta, que é os garotos formados em Lamazia tendo destaque na equipe de cima. O maior exemplo de todos, Lamine Amal, né? Apenas 17 anos, o melhor jogador jovem do mundo eleito na última eleição de maior do mundo. E é, sim, um dos caras que parece ter potencial pra se tornar melhor jogador do mundo no futuro ali na frente. Muito bem. E antes de eu ir pra mais uma pergunta, eu posso... Nós, geralmente, falamos da dupla Grenal. Falamos do Inter, não tem nada pra gente comentar do nosso Grêmio? Bom, era uma rodada de terça-feira, né? O Grêmio antecipou. Foi um jogo um pouco antes, que foi do Fluminense, que a gente falou até na segunda-feira. Então, não teve jogo do Grêmio nesse início de semana. Apenas no final de semana. Então, por isso que não falamos muito do Tricolor nesse momento. Perfeito. Bom, e continuando, Marcelo, lateral do Fluminense, o que aconteceu, Flauza? O Marcelo teve seu contrato rescindido com o Fluminense, né? O Marcelo é um ídolo no Fluminense. É um cara que foi muito vitorioso no Real Madrid. Veio pro Fluminense depois de uma temporada no Olimpiáculo, onde não foi muito legal. Mas ele vem pro Fluminense, ele faz o Fluminense ser campeão carioca. Ele é figura importantíssima no título da Libertadores pelo Fluminense. Mas parece que o Marcelo não era o ídolo que se esperava dele, né? O Marcelo era muito bom dentro de campo, mas os relatos das pessoas que cobrem lá o dia-a-dia do Fluminense era de um cara que era péssimo pro vestiário, que era péssimo com os funcionários do clube. E aí, num episódio que viralizou na semana passada, o Mano Menezes vai colocar ele pra jogar. Ele fala meia dúzia de coisa pro Mano Menezes, como se o Mano Menezes fosse colocar ele pra fazer média com a torcida e tal. Aí o Mano se irrita, não coloca ele. E aí estoura esse monte de coisa sobre o Marcelo. Já se existia, assim, um histórico de reclamações quanto ao Marcelo, ele se colocava numa situação, às vezes, muito acima do que ele é como jogador. E numa briga entre instituição e Marcelo, que não foi o caso, porque o Fluminense protegeu muito o ídolo Marcelo na declaração da rescisão de contrato. Mas o Marcelo, ele não pode nunca, e é um aprendizado pra ele, espero, né? Talvez ele não consiga ver isso, porque ele se colocou numa situação acima do que ele realmente é. Mas eu espero que o Marcelo compreenda que ele é muito menor do que um clube de futebol. O Fluminense é muito maior que o Marcelo, tem muito mais história que o Marcelo. E o Marcelo, ele tem que rever esse estilo Marcelo de ser. É um ídolo no Real Madrid pelo que fez, é um ídolo pelos títulos, mas está se tornando, digamos que um cara que precisa ter uma retomada de caminho aí, porque do jeito que está, não está legal. Muito boa a colocação, porque é exatamente aquele detalhe que a pessoa que perde a noção da humildade e sobe pra cabeça, começa realmente a ficar feio, porque cada um tem o seu mérito, sua construção, e não precisa, né, querer ser superior a alguma coisa, porque se você é conhecido com essa superioridade, não precisa se, digamos, se exaltar como se fosse superior a algum time, a alguma outra pessoa. Então, realmente é importante essa colocação pra lembrar que um bom jogador, ele tem que ter humildade. Isso é muito fundamento. O Marcelo é um cracaço de bola, né, pra muitos é o lateral mais técnico que surgiu no futebol mundial, né, ele é um cracaço de bola mesmo. Mas é um cara que, pô, com 35, 36, tem que ter um pouco mais de tato ali com situações e não pode fazer isso acontecer. Fiquei muito triste, porque é um cara que a gente realmente olha os jogos do Fluminense, a gente vê algo diferente. Tecnicamente é muito acima dos demais. Mas quando tem esses episódios, a gente realmente tem que ser um pouco rigoroso com esse tipo de gente, porque não dá pra tolerar, não. Com certeza. Muito bem. Primeiro de tudo, nós temos que ter educação, né, respeito pelo outro. São valores que demonstram também e qualificam um bom jogador. Não adianta ser só bom em campo, tem que ser bom também na sua conduta. Bom, Fausto, deixamos aqui o espaço, então, pra se despedir, deixar as suas dicas pra terça-feira que vem. Bom, hoje surgiu uma notícia, né, que eu até tô um pouco empolgado, né, por mais que seja uma notícia meio triste, né, dizem que agora, parecem alguns noticiários, saibam que o Neymar pode ter seu contrato rescindido lá no Au-i-lau. Eu acho que, apesar do fracasso da ida do Neymar pro Au-i-lau, se isso acontecesse, e aí nem pensando no dinheiro do Saudita, do algo do tipo, se foi bom investimento ou não foi, mas acho que pro futebol brasileiro seria muito bom ver o Neymar numa liga diferente. O futebol saudita é muito ruim de assistir, é muito ruim de ver jogar, é muito ruim de se praticar. Então, se a gente tiver a possibilidade de ter um Neymar com 32 anos voltando ao Brasil, seja pra jogar no Santos, no Flamengo, a gente sabe que não vai ser no Inter nem no Grêmio, não vai ser. Ele vai ir pra clubes populares ou clubes que realmente ele teve uma história como o Santos. Eu espero poder ver isso, porque seria muito importante, até pra nossa próxima Copa do Mundo, 2026, a gente ter um Neymar saudável, um Neymar desfrutando do jogo, e acho que aqui ele conseguiria fazer isso. Seja pro Santos, seja pro Flamengo, eu espero que se concretize e ele possa retornar ao futebol brasileiro pra gente ter, de repente, muitos anos de alegria podendo assistir o Neymar ainda. E acredito que você aí seja um Neymar feliz também, porque eu acredito que um outro país, uma outra cultura, regras, comportamentos diferentes, eu acho que ele não tá, talvez, sendo o Neymar, né? Aquele jovem, alegre. A lesão quebra muito, né? Ele ficou um ano tratando da lesão, aí voltou agora, teve mais uma lesão muscular. É muito complicado, né? Então, vamos ver se ele reencontra isso. Ele tá tá no futebol competitivo porque a gente precisa do Neymar pra Copa de 2026. O Vinícius Junior tava na corrida de melhor do mundo, mas o Vinícius Junior, ele não é decisivo, ele não é nem perto do que a gente precisa pra ser campeão de Copa do Mundo. Inclusive porque pelo Brasil, ele não consegue nem ser superior ao Paraguai, num contra um. Então, a gente precisa do Neymar e o futebol brasileiro precisa demais dele. Então, vamos torcer que isso aconteça e a gente possa ter o melhor dele por muitos anos ainda. De resto, nos vemos na terça-feira, na semana que vem, pra comentar a rodada de brasileirão, rodada de futebol europeu, tem play-offs lá na Major League Soccer. O futebol americano, ele renovou, ele mudou um pouco a questão do futebol, né? Parece, porque no mundo inteiro se pratica o mata-mata em dois jogos, onde tu joga o primeiro jogo, tu vence por um gol ou por dois gols, tu leva uma vantagem de um, dois gols pro segundo jogo. E aí, se tu venceu por 2x0, tu perdeu por 1x0, tu classifica pra próxima fase porque tu ganhou por dois e o outro ganhou por um. E é assim que funciona. Uma vitória, um empate, tu passa de fases e tudo mais. A Major League Soccer, nessa temporada, ela mudou isso daí, né? Ela criou um play-off. Então, deixou o jogo muito mais atraente, muito mais atrativo pra se ver. Por que que é esse play-off? São melhores de três. Não são mais dois jogos. E não existe empate. Então, tu venceu o primeiro jogo por 5x0, por exemplo. Aí, no segundo jogo, o jogo acabou por 0x0. Vai pros pênaltis. Se a equipe vencer nos pênaltis, a que tomou 5x0, ela venceu o segundo jogo. E aí, existe um terceiro jogo. Então, fez com que os jogos ficassem mais corajosos. E mais competitivos, né? Mais corajosos. Mais, né? Competição é uma questão da qualidade também, né? Tem também essa parte da competitividade, obviamente. Muita coragem. Porque tu toma 1x0, normalmente os times se retraem. Estão com medo de tomar o segundo gol porque tem que decidir numa segunda partida. Acabou isso. Porque se tu tomar 1x0, ou tomar 10x0, é a mesma derrota. Então, fez com que o jogo fosse mais corajoso. Então, quando o time toma o gol, ele tem mais coragem de atras porque ele não tá preocupado em não tomar o segundo gol. Ele tá preocupado em buscar a vitória porque ele precisa pontuar a vitória. Então, não sei se vai ser uma tendência no futebol mundial, mas o futebol americano, mais uma vez, mostra que eles pegam o produto esporte, o produto futebol, e conseguem transformar em algo muito atrativo. O americano é campeão em saber vender, né? Então, NBA, NFL, todas as ligas de lá são referências mundiais e eles estão conseguindo fazer isso na Major League Soccer. Já foi uma temporada onde eles conseguiram reformular aquela questão da cera. O jogador não para para pedir atendimento. Se ele parar, pedir atendimento, ele fica fora por dois minutos. Não tem mais demora na substituição. Isso demora mais de 30 segundos para sair. O cara que entra fica por dois minutos fora. Então, os americanos conseguiram fazer o jogo ficar muito atrativo. Então, é uma liga que ainda é muito difícil do brasileiro conseguir assistir porque ela é uma liga exclusiva da Apple. Ela não é uma liga vendida para o Sport TV e tal. Ela é uma liga exclusiva da Apple. Então, você só consegue assistir os jogos da Major League Soccer se você tem a Apple TV, seja no celular, em algum lugar, e pagando aquele streaming anual. Então, ainda não é muito popular, mas eu acho, conforme os tempos forem passando, que vai se tornar, sim, uma tendência mundial. Porque o americano é muito, mas muito inteligente quando tem que vender essa questão do esporte. Basicamente, uma curiosidade. E falando em americano, os americanos estão comemorando a vitória do Donald Trump. Então, a gente sabe que por ser um homem com uma bagagem muito voltada ao empreendedorismo, um baita de um empresário mundial, vamos ver aí o que daqui a pouco é capaz de realmente ter mais estímulo ainda nessa questão do esporte. Já é um país onde se dá muito espaço para o empresário, muitas empresas grandes. Então, obviamente, a vitória do Trump no cenário mundial ali, ela realmente impacta algumas coisas. Eu acho, sim, na questão dos americanos. Até acho que uma tendência mundial agora é ganharem mais os conservadores. A gente já viu a Argentina conseguindo sair desse buraco depois de tantos anos. Obviamente que vai ter reflexos no Brasil na próxima eleição, eu tenho certeza. Com certeza. A gente está vendo já a modificação realmente da consciência e da responsabilidade mundial em termos de que a gente não aceita mais as imposições, e sim a liberdade. A liberdade é realmente o raciocínio de pessoas com uma conduta se preocupando com o outro, não é uma ditadura. Então, enfim, em outro momento a gente faz um bate-papo sobre isso. Bom, Fausto, muito obrigada pela participação, sempre enriquecendo a programação do nosso jornal. Parabéns pela vitória do nosso internacional e também pelos momentos especiais lá no camarote do nosso querido Berahino. Estrela Beth, né? Mais uma vez um agradecimento à Estrela Beth e ao influenciador David Corage que foram figuras importantíssimas nessa experiência do camarote. Nos vemos na próxima terça-feira para atualizar essas últimas rodadas de campeonato brasileiro. Um grande abraço e até semana que vem. É isso aí, não saia da telinha, nós vamos para um breve, bem rápido comercial e voltamos com o Climatempo. Beijo, Fausto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqualucos no inverno e no verão Aqui não tem tempo ruim Tudo é alegria Curtir o dia numa boa Com toda a família Aqualucos é pura diversão Faça chuva, faça sol No inverno e no verão É Aqualucos, yeah Estamos de volta dos comerciais e agora nós vamos para o Climatempo Vamos ver o que nos resta agora essa semana Se é chuva, se é sol, se é calor Vamos ver o que vem por aí com o nosso Climatempo Então nós temos Porto Alegre hoje com 29 graus de temperatura Nesta quinta-feira 28 Santo Ângelo 26 Uruguaiana 22 Bagé Podemos observar pelo mapa do Rio Grande do Sul que nós temos bastante nuvens de chuva aqui na fronteira com a Argentina no norte do nosso estado Muita chuva Possibilidade de raios ali na região de Santo Ângelo Santa Rosa Nós podemos observar aqui ao sul também do nosso estado aqui na região de Rio Grande Pelotas Muita chuva e raios também E uma concentração aqui no centro da região metropolitana no Vale do Capari também aqui no nosso Rio Grande do Sul Chuva, raios, incidência A capital neste momento não chove Mas possibilidade de passagem dessa chuva também pela nossa Porto Alegre Vamos ver Santa Catarina Santa Catarina 24 graus em Florianópolis 23 em Chapecó 22 lajes Podemos observar também pelo mapa muita chuva no todo litoral de Santa Catarina a concentração dessa massa de chuva e também na divisa nas terras na divisa com Argentina Paraná e Rio Grande do Sul Então a gente pode observar que essa movimentação de acúmulo de chuva pode passar sim pelo todo o estado do Santa Catarina Estado do Paraná temos 20 graus em Curitiba 27 em Londrina 23 em Cascavel e também o mapa do Paraná que geralmente é seco e sol também está sendo atingido por bastante chuva ali na região da capital em Curitiba na região de Cascavel muita chuva nessa região no mapa nesta quinta-feira possibilidade de granizo também ali na região de Cascavel quando aparece esse roxinho é a possibilidade de granizo então nós temos aqui uma região sul do Brasil chuvosa nesta quinta-feira vamos ver amanhã na sexta-feira sexta-feira teremos 23 graus em Porto Alegre 25 em Santo Ângelo 25 em Curuguaiana 22 em Bagé já temos uma queda na temperatura possibilidade de temperaturas mais amenas no nosso estado no Rio Grande do Sul aqui possibilidade de alguma chuvinha ali na divisa com Santa Catarina no litoral alguma chuva ali no Vale do Tapari mas a gente pode observar aqui no mapa cercando o estado do Rio Grande do Sul que nós teremos uma trégua da chuva e nebulosidade uma queda na temperatura então trégua na chuva na sexta-feira estado de Santa Catarina 28 graus em Florianópolis 23 em Chapecó 24 em Mages nessa sexta já Santa Catarina já vai ter chuva ali no litoral que vai ali do estado ali na região de Torres e vai até Florianópolis possibilidade de chuva nesta sexta-feira o resto do mapa tempo firme C só um pouco de chuva também na divisa com Paraná estado do Paraná nessa sexta 22 graus em Curitiba 29 em Londrina 25 em Cascavel e a gente pode observar que o restante do mapa aqui do estado do Paraná tempo de sol firme seco na região de Cascavel e sim acúmulo de chuva ali na região da capital Curitiba então possibilidade de chuvas nessa região vamos ver no sábado sábado teremos Porto Alegre com 24 graus de temperatura 26 em Santo Ângelo 25 em Uruguaiana 22 em Bagé mantendo essa temperatura amena 24 graus a temperatura ideal a temperatura do avião como a gente escuta então tempo firme e seco com sol então teremos um sábado muito positivo inclusive para a jornada de empreendedorismo que vai acontecer lá na faculdade Ayanguera neste sábado então temos aqui sábado dia 20 em Santa Catarina 25 graus em Florianópolis 24 em Chapecó 23 lége há uma queda na temperatura mas mantendo essa temperatura agradável da primavera tempo firme e seco alguma nebulosidade uma sem chuva estado do Paraná também temos uma queda na temperatura 22 graus em Curitiba 27 em Londrina 27 em Cascavel mostrando aqui no mapa tempo firme e seco também trégua no final de semana da chuva domingo vamos domingo domingo nós já temos Porto Alegre com 26 graus de temperatura 29 em Santo Ângelo 28 em Uruguayana 24 em Bagé já temos uma elevada gradual na temperatura já podemos observar pelo mapa que um tempo firme e seco sem possibilidades de muitas nuvens no céu um céu muito mais aberto com muito sol no domingo então dá para aproveitar curtir os parques aproveitar todo o estado com essa temperatura seca já Santa Catarina 25 graus em Florianópolis 26 em Chapecó 22 lajes seguindo tempo firme e seco também para o estado de Santa Catarina e estado do Paraná também 21 graus em Curitiba 26 em Londrina 28 em Cascavel então teremos tempo firme e seco sábado e domingo na região sul do Brasil então já dá para aproveitar se prevenir curtir um pouquinho né curtir com a família fazer uma programação curtir o litoral a Serra Gaúcha aonde você quiser que o nosso estado vai estar livre de chuva no sábado e domingo e vai ter exatamente a jornada do empreendedorismo um tempo muito bom graças a Deus vamos ter aí um dia especial para esse dia de empreendedorismo aqui na capital em Porto Alegre então deixamos um beijo grande acompanhe a nossa programação hoje às 20 horas você acompanha o jornal você que não conseguiu assistir ao meio dia assiste na íntegra o jornal às 8 da noite um beijo grande bom final de semana e muita programação aí para você beijo o Legenda por Sônia Ruberti